Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. Deus abençoe a tua vida, eu sou Rafael Brito, sou professor de teologia, casado com a Lília, pai do Dani e do Lucas, sou membro da Aliança de Misericórdia e hoje eu quero falar pra você sobre esse tema, o casulo e o processo. É uma alegria estar aqui mais uma vez nesse lugar, aonde tantos homens de Deus passaram por aqui, de uma forma muito especial, querido Padre Léo, queria que você pudesse dar uma salva de palmas ao Padre Léo. Que mesmo depois de tantos anos da sua partida, a gente vem na Canção Nova e lembra das suas pregações, não é? Eu quero que você pegue a sua palavra então em Gênesis capítulo 37, versículos de dois seguintes, Gênesis capítulo 37, versículo de dois seguintes. A palavra de Deus, ela diz assim pra nós. José tinha dezessete anos e ele apacentava o rebanho junto com seus irmãos. Ele era jovem e junto com os filhos de Bala e Zelfa, mulheres de seu pai. E José contou ao seu pai o que deles se diziam. Israel amava José mais do que todos os outros filhos, porque era o filho de sua velhice. E mandou-lhe fazer uma túnica adornada. E seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que a todos os outros filhos e o odiaram. Ora, José teve um sonho e ele contou a seus irmãos que por causa de seus sonhos o odiaram ainda mais. Ele lhes disse, ouvi isso, ouvi o sonho que eu tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes no campo e eis que meu feixe se levantou e ficou de pé. E os vossos feixes rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe responderam, queres por acaso governar como rei a cada um de nós? Eles então o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos. Palavra do Senhor, graças a Deus. A história de José é uma das histórias do Antigo Testamento, sobretudo do Gênesis, mais linda que você pode ler. É a história de um menino, é a história de um jovem de 17 anos, que durante toda a sua vida sonhava. E José era odiado pelos seus irmãos por causa de seus sonhos. E sonhar, ter a capacidade de sonhar, meus irmãos, sobretudo para você jovem do Revolução Jesus. O Revolução Jesus é um sonho. É um sonho de Deus para uma sociedade nova, para corações novos. E ter a capacidade de sonhar, e ter a capacidade de olhar além, de diante de todas as tribulações que vivemos, e as adversidades que você pode enfrentar na tua vida, é um ato de coragem. José era filho de um sonhador. José era filho de Jacó, que por sua vez era filho de Isaac, e por sua vez filho de Abraão. Portanto, José carregava no seu DNA, a promessa de um sonho que Deus realizou na terra, quando Ele encontrou Abraão na entrada da porta da sua tenda, dizendo, se você deixar a terra de seus pais, eu irei sonhar com você. Eu irei te levar para um lugar que você ainda não imagina. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, apesar de tudo, nós chegamos em 2022. E muitas coisas foram ficando para trás no ano passado. E talvez no teu coração, você sepultou teus sonhos, você deixou de acreditar. José, nós conhecemos a história. José, por causa dos seus irmãos, que começam a odiá-lo, não era nem mesmo ciúmes, era ódio mesmo. Porque quando você começa a ter uma visão, a respeito daquilo que Deus coloca no teu coração, nós temos que aprender duas coisas. Primeiro, não conte os teus sonhos para qualquer um. Repete comigo, não conte os teus sonhos. Aprenda a gestar os teus sonhos dentro de Deus. Porque escute, projetos passam, sonhos permanecem. Um dia, nosso Senhor, chamou um padre salesiano, ainda seminarista, padre Jonas. Ele não fazia ideia do que ia se tornar isso aqui, mas ele acreditou naquele sonho. Um dia, Deus acreditou em você. E você fez tantos passos, assim como José fez na sua vida. José começou a sonhar, e ele sonhou. Ele teve um sonho tão poderoso, que os seus irmãos começaram a pensar, mas ele vai suplantar a gente? E a inveja dos irmãos de José, era por causa de um sinal. O seu pai teceu uma túnica para ele, e deu a José, para que José pudesse levar aquela túnica. Olha, essa túnica, segundo a tradição judaica, nada mais é do que a herança do monoteísmo. Abraão recebeu uma túnica de seu pai, que por sua vez passou a Isaac, por sua vez passou a Jacó, e Jacó passou para José. Quer dizer, a túnica da unção, a túnica de poder levar o nome de Deus, de poder sonhar com um novo povo, que estava sendo criado, que era o próprio Israel. Os seus irmãos então, com inveja, um dia chamam José para passear no campo, e José, que era muito simples, e ao mesmo tempo muito humilde no seu coração, ingênuo, a um determinado momento ele está chegando, os irmãos estão na beira do poço. E quando José chega na beira do poço, ele acha que os irmãos estão fazendo uma brincadeira, os irmãos agarram José, e a palavra diz que eles jogam José dentro de um poço, dizendo, agora vamos ver o que você vai fazer com os seus sonhos. Quando José cai no fundo do poço, quando ele cai todo machucado, estrupiado no poço, ele talvez olhe para cima e diga, ei, vocês estão brincando, né? Que brincadeira de mau gosto é essa? E os seus irmãos começam a rir dele, a tal ponto então, que José começa a perceber que a coisa é séria, e os seus irmãos começam a tratá-lo, a comercializá-lo, e passam por ali alguns ismaelitas, e eles começam então a dizer, veja, tem um escravo aqui dentro, mas não era um escravo, era o irmão deles. Eles jogam a corda, quando José olha para cima, gente, prestem atenção, José está dentro do poço, quando ele olha para cima, ele vê o céu, se olhar para baixo, ele vê os pés dele, ele vê o poço, deixa eu lhe dizer uma coisa, quando você chegar no fundo do poço, quando todas as possibilidades acabarem, ainda vai dar tempo de você olhar para cima, e você vai ter a visão do céu, como José teve. Quando ele olhava para o poço, ele via as nuvens passando, aparentemente era mais um tempo, só nuvens que passavam ali por cima, mas José, amados, ele sabia no íntimo do seu coração, que além daquelas nuvens, que além daquele céu azul, existia um Deus, que estava assim para José, e esse olhar, que cuida, que não te abandona, apesar de tudo aquilo que você pode viver, é maior do que todas as adversidades que você pode enfrentar na vida, jovem. Às vezes você pode dizer, eu não vou conseguir, parece que tudo vai contra, eu não estou conseguindo, porque tudo está... Não, escute! Deus está contigo! E se te jogaram no poço, Deus foi jogado dentro de você, porque o maior sonho de Deus, escute o que eu vou te dizer, aconteceu quando Deus te chamou à existência, e quando Ele te chamou à existência, Ele não te colocou no mundo para você ser alguém sozinho? O Senhor te chamou para que você possa, mais uma vez, entender na tua vida, que você pode ir além, porque Ele habita dentro de você. Nós sabemos a história, José é levado para o Egito como escravo, olha, levado amarrado, como um animal. Ele chega, colocam ele na praça, para poder vendê-lo. Longe do seu pai, longe dos seus irmãos, longe de todo mundo, aparentemente parecia que ele foi jogado às traças, e ele amarrado ali, junto com os outros escravos, chega um general chamado Potifar e diz, ei, eu quero comprar esse escravo aqui, leva para casa, e Deus começa a abençoar a casa daquele general. E a gente sabe que por causa de uma calúnia, ele é jogado dentro da prisão, de novo dentro de uma fossa, de uma fossa profunda. deixa eu dizer uma coisa para você, se você tem sonhos, prepare-se para ser jogado no buraco. A gente está falando sobre o casulo e o processo. O casulo é o buraco, o processo é a via média entre a promessa de Deus na tua vida, e o cumprimento da promessa. Deus prometeu, Deus fez promessas na tua vida. Quem tem promessas de Deus aqui? Levanta a mão. Eu tenho, várias. Mas escute, as promessas de Deus são sonhos. E os sonhos de Deus, entre o que Ele falou para você, e o cumprimento, porque a palavra de Deus, ela não volta atrás, existe o processo. A palavra processo em latim, protestium, ou protesto em italiano, vem da mesma raiz de procissão. Quando a gente vai fazer procissão, a gente anda, a gente caminha, não é? Você vai fazer procissão de Nossa Senhora lá da sua paróquia, tem a procissão. A grande procissão lá do Pará, Nossa Senhora de Nazaré. Quer dizer, processo significa caminhar, sair do lugar. E no período que você é chamado a caminhar, no tempo em que você é chamado a andar, Deus não vai mandar anjo para você. Deus não vai mandar profeta para você. Deus não vai mandar emissários para poder cuidar de você no processo. Entre a libertação, a promessa de libertação, que Deus fez a Israel no Egito, andando Moisés, e o cumprimento de conquistar a terra da promessa, acontece o processo. O processo de sair, viver 40 anos no deserto, da conquista e o cumprimento. Mas escute, entre um e o outro, no meio, Deus está contigo. Eu quero dizer para você uma coisa, que se você deixar Deus, se você passar pelos processos de Deus na tua vida, é Deus que te segurará, é Deus que segurará a sua mão, e irá contigo aonde você for. Você não estará sozinho. Aparentemente as pessoas vão olhar para você, e dizer, lá vai Ele, acreditando no impossível, acreditando em algo que é irreal. Mas Deus é invisível, Ele é o Deus do impossível, Ele caminha com você. E Deus, dentro do buraco, vai te levar, para a sala do trono. E se você deixar, porque nós somos sementes, Tertuliano dizia, os mártires, são, sementes de novos cristãos. E existe um ensino, muito complicado, mas que eu vou tentar, resumir bem, bem simples para você. O conceito de ato e potência, em Aristóteles, meu Deus, o professor é louco, aqui está falando de filosofia. Mas Aristóteles, ele tem um conceito, muito bonito, sobre ato, e potência. Você é um ato, o que é o ato? É o fato de você existir, de você ser. Eu sou um ato. Essa pregação é um ato, nesse momento agora. E existe a potencialidade. O que é a potencialidade? A potência. É aquilo que vai ser, a potência que você tem, de se tornar aquilo que você é. Você olha para uma semente, você tem um ato, da existência da semente. Mas você tem a potência, que aquela semente, vai se tornar o quê? Uma árvore. Mas entre o processo, da semente se tornar árvore, ela vai passar, por toda a transformação, de metamorfose. Ela vai passar por morte, ela vai ter que romper a casca, ela vai ter que romper o peso, da terra, que ela está, de alguma forma, tentando sepultar. Deus te fez semente. O Senhor fez você semente. Como diz Santo Efraim, o sírio, nos bolsos de Deus, Ele carrega a semente. E a semente somos nós, porque nós precisamos, de não somente anunciar o Evangelho, mas ser como assim dizia, o meu querido irmão, da colo de Deus, que falava, o Guilherme, você é outro Cristo. E ser outro Cristo, é justamente ter a capacidade, de poder fazer com que, tudo que Deus plantou dentro de você, todas as potencialidades, que Deus colocou dentro do teu coração, possa florescer. E nesse tempo, cara, nesse período, mais como nunca, minha gente, a gente passou por processos. E os processos, muitas vezes, quando a gente caminha por Ele, parecem, muitas vezes, que com o sol, com a tribulação do dia, vai nos fazendo desistir do caminho. E a gente vai desacreditando. Um dia, José está dentro da prisão, e ele foi esquecido por dois anos, pelos seus amigos, companheiros, que foram soltos. E a palavra de Deus diz que, o faraó começa a sonhar, mas ele não consegue entender seus sonhos. Ele chama todos os sábios, e os sábios não conseguem resolver o sonho dele. Então dizem para ele, veja, tem um prisioneiro, tem um rapazinho, lá dentro da prisão jogada, há dois anos esquecido, que mesmo diante das algemas, e diante das tribulações que ele vive, ele é capaz de sonhar. E ele consegue interpretar sonhos. Aí a palavra diz assim para nós, que então o faraó, naquele momento, ele começa a chamar, ele começa a chamar, os seus sábios, e ninguém consegue responder, a um determinado momento, então ele diz, chama então aquele prisioneiro. José Barbuda, com as vestes tudo arrebentadas, de prisioneiro, o carcereiro que batia, o carcereiro que o torturava, agora, diz para ele assim, troca de roupa, coloca vestes novas, faz a sua barba, o rei mandou, o rei mandou, te chamar. E você veio para esse evento, você veio para esse acampamento, sabe porquê? E você que está na TV também, Deus mandou, te chamar, o rei quer se encontrar com você, nesse fim de semana, quando, eu me lembro, uma vez, eu sempre conto essa história, mas ainda não tive a oportunidade, de contar aqui, eu sou missionário, missionário há 21 anos, no movimento da Aliança de Misericórdia, e quando eu entrei na comunidade, eu tinha sonhos enormes, e um dos sonhos meus, era poder ir para as nações, te pregar, eu lembro que quando eu cheguei, então, no processo formativo, eu fui colocado, para poder cuidar, dos nossos irmãos de rua, e eu lembro que a minha formadora, que é a Maria Paula, que faleceu, de câncer, está no céu hoje, minha fundadora, ela falou assim, você quer ser pregador, Rafa? Eu falei, quero, então vamos fazer o seguinte, você vai preparar a sua pregação, e você vai descer lá no chiqueiro, e você vai pregar para os porcos, eu tinha 17 anos, quando eu entrei na comunidade, eu disse, tá bom, eu vou pregar para os porcos, eu chegava lá, os porcos daquele jeito lá, imagina no chiqueiro, e eu pregava para os porcos, aí foi uma segunda, e foi indo, foi indo, por antes, três meses, eu parei para pensar, em determinado momento, eu falei assim, cara, o que eu estou fazendo da minha vida, eu estou pregando para os porcos, essa mulher está me tirando? E aí, eu me liguei, tipo, ué, o porco vai pregar, eu estou pregando a palavra, eu estou literalmente jogando pérola aos porcos, né, e aí eu cheguei para ela, eu falei assim, por que você me mandou pregar para os porcos? Ela falou assim, porque os porcos não te escutam, porque se você não pregar com a vida, se a pregação não falar, para você primeiro, não vai fazer efeito na vida de ninguém, e você precisa de aprender, que a pregação verdadeira, ela não é falada, ela é vivida, passou-se o tempo, e eu ainda com o sonho de ser pregador, com promessas de Deus de pregar aqui na Canção Nova, com 17 anos, foi passando o tempo, foi passando o tempo, e aí eu aprontei na minha formação, né, porque não era muito fácil, então me tirou todos os cargos que eu tinha dentro da comunidade, falou assim, seguinte, você vai deixar de ser missionário durante seis meses, você agora, vai trabalhar de servente pedreiro, aí você imagina, eu trabalhando de servente pedreiro, murmurando, bravo demais, não está entendendo aquela metodologia louca, porque que me tirou da frente das coisas, aconteceu uma situação comigo, um dia, a gente estava cavando fossa, cavando uma fossa, eu e o meu amigo Rogério, e o Rogério, levou embora a escada, porque você desce na fossa, coloca a escada e tira a escada, e você vai subindo, vai cavando, e vai subindo a terra no balde, Rogério falou assim, eu vou ali tomar um café, e eu já volto, falei, tá bom, ele foi e não voltou, ele ficou uns 40 minutos lá, e eu dentro do poço, dentro da fossa, gritava, ninguém me escutava, e eu comecei a refletir, a lembrar de José, e eu fiz o gesto de olhar para cima, e eu vi o céu azul, e começou a chover, e a chuva entrava dentro do buraco, a um determinado momento, eu fiz esse gesto aqui, eu coloquei a mão nas paredes do buraco, entrava a água, suja, e eu todo cheio de barro, e eu comecei a louvar a Deus, eu comecei a agradecer ao Senhor, pela oportunidade que Ele estava me dando, de passar por aquele processo, quando terminou, o Rogério chegou, falou, ah, desculpa aí, eu estava atrasado, me tirou de dentro do buraco, e daqui a pouco chega, a secretária do conselho e diz assim, olha, o conselho da comunidade se encontrou, e a Maria Paula está te chamando agora, urgente no conselho, falou, estou tudo sujo, olha a minha situação, estou cheio de barro, eu falei assim, não, mas mandou você ir assim mesmo, vestido assim, falei, tá bom, eu cheguei cheio de barro, eu ia passando, eu ia ficando no barro atrás, aí eu falei, oi, vou tomar outra bronca, né, o que eu aprontei, porque eu estava achando que eu estava indo bem, o que eu fiz? Ela disse assim, olha, nós fizemos uma reunião, e a gente decidiu, é, abrir uma casa da Aliança de Misericórdia na Europa, em Portugal, e a gente, recebeu a resposta do Cidade do Cardeal, em Lisboa, e a gente escolheu você, para fundar a missão lá, eu tinha 22 anos, eu falei, eu? É, você, você e o Rogério, foram formados nesse tempo aqui, para vocês se lembrarem de onde vocês vieram, porque vocês vão para uma missão muito maior, fui para Portugal, de Portugal para a Polônia, 15 anos na Europa, viajei em mais de 23 países, preguei na China 5 vezes, e hoje estou aqui, Deus me chamou de dentro daquela fossa, para me lembrar, que Ele não se esquece de você, quando talvez alguém te esqueceu, eu quero que você tenha no seu coração, eu quero que você, jovem, e também você, jovem de coração mesmo, igual eu que tenho 38 anos, não sou mais jovem, eu quero que você volte a sonhar, não existe idade para sonhos, mas não sonhe os teus sonhos, sonhe os sonhos de Deus, olha, eu gosto muito de um poema, da Marta Medeiros, a respeito dos sonhos, eu acredito que quando ela escreveu esse poema, ela, e o poeta, ele tem a capacidade de transformar, aquilo que é abstrato em simples, e profundo ao mesmo tempo, e quando eu li esse poema, para mim é Jesus falando para nós, eu quero que você escute, olha o poema, se você quiser me contar seus segredos, eu estou de todo ouvido, se os seus sonhos não derem certo, estarei sempre lá para você, se precisar se esconder, terá sempre minha mão, e mesmo se o céu desabar, estarei sempre contigo, sempre que precisar de um lugar, haverá meu canto, pode ficar, se alguém quebrar seu coração, junto cuidaremos dele, quando sentir um vazio, você não estará sozinho, se você se perder lá fora, eu irei te buscar, te levarei para algum lugar, se precisar pensar, e quando tudo parecer estar perdido, e você precisar de alguém, a mim, sempre terás, esse é Jesus, esse é o Deus de José, esse é o Deus do Revolução Jesus, esse é o Deus da Canção Nova, esse é o nosso Deus, que permanece com você, apesar de tudo aquilo que você pode, viver na sua vida, quando José é chamado, na presença do rei, o rei pergunta para ele, eu ouvi dizer, que você sabe interpretar sonhos, aí José, com a cabecinha baixa, ele levanta a cabeça e fala assim, eu não, mas o Deus que vive comigo sabe, eu quero dizer para você uma coisa, Deus tem sonhos poderosos sobre a tua vida, e propósitos, há muito tempo atrás, quando eu me formei, me tornei mestre em teologia, em filosofia, em ciências da religião, e tudo aquilo que Deus me deu de graça, de poder estudar, eu tinha um sonho, o sonho de poder trazer, o estudo que a gente tem lá em Roma, para o povo, porque nós carecemos de conhecimento, e assim nasceu, o Instituto São Rafael, que junto com a Priscila, junto com a Maitê e Raquel, e com os outros, com o Padre Rafael Romão, o Padre Pedro, que está nos acompanhando da Polônia, é um desejo de poder trazer, um estudo denso, e simples para você, a respeito da doutrina da igreja, por isso eu queria, eu tinha pedido para o Marcon, essa quarta-feira agora, eu vou fazer um aulão ao vivo, no meu canal no Youtube, Rafael de Brito, eu quero que você então, se inscreva, se inscreva no canal no Youtube, Rafael de Brito, no meu canal, aonde todos os dias, você vai ter, a palavra do dia, aonde você vai, receber a palavra de fogo, profética sobre a tua vida, se inscreva agora, na verdade, quem está com o telefone aqui, levanta o telefone, deixa eu ver, vocês estão com o telefone, agora entra no Youtube, agora se inscreva, e você que está no Youtube, se inscreva também, porque eu quero que você possa, crescer com profundidade, o Youtube é Rafael Brito, Deus tem sonhos para você, e eu te pergunto, o que você veio fazer aqui, se você ainda está dentro do casulo, sonhe dentro do casulo, e o maior casulo, que você pode ter na sua vida, é saber que Deus, um dia, através dos seus pais, te levaram, te levou dentro ali, na pia batismal, na igreja, e te entregou para o Senhor, e você em Jesus Cristo, foi imergido no batismo, colocado dentro, gerado para uma nova vida, nós o tempo inteiro, somos peregrinos nessa terra, como diz a carta de Ogneto, nós vivemos nesse mundo, mas o nosso coração está em Deus, a gente caminha nessa terra, sabendo que a nossa pátria é o céu, mas enquanto o céu não chega, você é chamado a trazer o céu, aonde você está, não deixe nada nesse mundo, tirar de você a certeza, e santidade, meus irmãos, vida de santidade, não é somente correr, não é somente se esforçar, para ser santo, santidade, é deixar Deus habitar dentro de você, é deixar Deus viver dentro da tua vida, é deixar Deus fazer com que você possa entender, que você não pertence a esse mundo, e que você precisa de levar daqui, o tanto de gente possível, e processo, Tiago, o teu processo, o nosso processo, precisa de se transformar, presta atenção, de processo pessoal, para processo coletivo, o que é processo coletivo? Você passa do processo para a procissão, o cara começou a ser transformado aqui, eu comecei a ser transformado por dentro, porque é de dentro para fora, que acontece a vida de santidade, e você começa a ser transformado, você começa a ser moldado por Deus, Deus começa a te moldar, e às vezes vai doer, às vezes você não vai entender, e muitas vezes, você vai ficar sozinho nesse processo, mas quando você entender, o propósito de Deus na tua vida, você vai sair do processo para a procissão, e aí meu amigo, vai vir um monte de gente atrás de você, e você vai chegar na presença do Senhor, como a multidão atrás de ti, que passou por processos pessoais, mas que viveu um processo junto, o Revolução Jesus, precisa de passar, de processo para a procissão, nós somos a igreja gloriosa, que espera a sua vinda, mas enquanto ele não vem, a gente está pronto para recebê-lo, porque quando Jesus voltar, ele vai querer encontrar uma igreja bem disposta, um povo bem disposto, e um povo bem disposto, é quem viveu dentro, a dor e o sofrimento da perda, como o José que foi lançado, dentro de um buraco, porque disseram, eu vou jogar você no buraco, eu quero ver o que vai acontecer com os seus sonhos, sabe o que aconteceu com os sonhos de José? Deus desceu na terra, e transformou completamente, e foi por causa de José que aconteceu, e porque existe hoje você e eu, e porque Jesus veio, as tuas lágrimas, as tuas dores, as tuas incertezas, eu quero lhe dizer, e quero te dar uma boa notícia, você não está sozinho, volte a sonhar, e como diz o poema, quando a casa quebrar, quando tudo parecer quebrado, e você precisar de se esconder, a mão de Deus descerá sobre você, e você vai poder estar com Ele, viva, não fuja dos processos, não fuja, do processo de transformação, porque se você fugir, você não será aquilo, pelo qual você foi chamado a ser, e depois, eu queria dizer uma coisa para você, a morte pode chegar, quem perdeu um parente aqui, nesses dois anos, levanta a mão, alguém muito próximo, fique em pé, fica de pé, você que perdeu alguém, muito querido, fica de pé, deixa eu lhe dizer uma coisa, sabe por que eu pedi para você ficar de pé? Porque quem passa por processo, sempre está pronto, para caminhar, e às vezes a saudade dói, na verdade a saudade é uma dor insuportável, e suportável ao mesmo tempo, é a dor da saudade, ela é na verdade, um alerta de lembrar, que aquela pessoa precisa de viver dentro da gente ainda, você está de pé, e você precisa de processos, de procissão na tua vida, de caminhar na tua vida, porque é um dia, quando terminar a tua jornada, você encontrará de novo com aqueles que se foram, eles estão na Jerusalém Celeste, eles estão agora em Deus, mas você ficou, e você precisa de continuar a sonhar junto com Deus nessa terra, você é a resposta de Deus, para essa geração, você é a resposta daquela mãe que pediu em oração, pela libertação do filho dela, você é a resposta daquela mulher que está desesperada, para que Deus possa transformar o seu casamento, você é a resposta de Deus, o sonho de Deus aqui e agora, e você veio para cá, e eu quero dizer para você, Deus quer voltar a sonhar com você, sente-se um pouquinho, eu quero chamar a Priscila aqui, e a Priscila, ela é missionária de aliança da comunidade Colo de Deus, Colo de Deus e Aliança de Misericórdia, tem um carinho, somos comunidades irmãs, carizas irmãs, e eu quero que a Priscila dê o testemunho dela, eu queria que você pudesse se prestar atenção, preste atenção na Priscila, quando você olha para a Priscila, você fala, quem que é essa louca? Esse cabelo é muito louco, mas eu quero que você fique até o final, sobretudo você que está no YouTube, fique até o final para escutar essa história, porque mesmo diante da morte, quando Deus tem um sonho, um propósito de Deus para você, nada pode te parar. Amém. Bom dia, igrejinha. É uma alegria para mim estar aqui, poder falar um pouquinho da minha história, que é aquilo que eu sou. Alguns já me conhecem, meu nome é Priscila, eu tenho 34 anos, sou missionária consagrada da Colo de Deus, sou professora do Instituto São Rafael, e eu estou junto com o Rafa nessa missão, a gente evangelizar o povo de Deus. Eu estou aqui, porque eu queria contar rapidamente a minha história, é longa, mas o Senhor vai fazer nesses poucos minutos. Eu conhecia Jesus muito cedo na minha casa, com meu pai e com a minha mãe. Meu pai era um homem muito de Deus, um homem muito bom, eu tenho que falar muito bem dele, honrar a vida dele, todos os dias da minha vida, porque o meu pai não pregava com palavras, ele pregava com a vida, com a vida. E eu aprendi a amar Deus com Ele, na minha casa. Aprendi a amar Nossa Senhora, com a minha mãe, em casa. Quando eu tinha 14 anos, eu moro em Jandai do Sul, 23 mil habitantes, típica cidade interior. Meu pai era taxista na minha cidade. E quatro meninos, quatro jovens, dois de menores, assaltaram meu pai, duas horas da tarde, para roubar o carro, que na época valia uns 5 mil reais. eles deram quatro tiros na cabeça do meu pai. E eles atiraram no meu pai, porque eles conheciam o meu pai. Meu pai já tinha ajudado eles. Inclusive um, quando estava passando fome com a família. Eu já conhecia Jesus. Eu já conhecia Deus. Mas com 14 anos, perdeu meu pai. O meu pai, o meu herói, o meu exemplo. De uma forma tão bruta. Eu questionei a Deus, que amor é esse, que também nos faz sofrer. Que cruz é essa? Eu tinha 14, mas o meu irmãozinho na época tinha 7. A minha mãe ficou viúva muito nova. E eu me revoltei muito contra Deus, porque eu não entendi a morte do meu pai. Eu não entendi esse Deus que me ama, que leva uma pessoa. De uma forma tão bruta. E eu vi a minha mãe se esforçar e fazer tudo o que precisava ser feito para cuidar de mim e do meu irmão. Eu vi a minha mãe ser fiel a Deus. E amar a Deus, apesar de todas as dores. A minha mãe, ela nunca quis vingança. Nunca. Nunca ouvi da boca dela isso. Mas no meu coração, esse distanciamento de Deus, eu tinha muita raiva. Eu tinha muito ódio. Eu tinha um ressentimento muito forte dentro do meu coração. Eu nunca pensei em uma vingança, mas o ódio, a dor, ela tomava conta do meu coração de uma forma muito intensa. E, por providência de Deus, um dia quando eu fui ler o processo do meu pai, os quatro meninos, no depoimento deles, eles alegaram que o meu pai não reagiu ao assalto. que o meu pai permaneceu calmo e a única coisa que o meu pai falou pra eles foi não façam isso. Vocês são muito novos. Vocês vão acabar com a vida de vocês. E aquilo, naquele momento, me revoltou porque eu falei. Meu pai tinha que ter pedido misericórdia. Tinha que ter falado que tinha família, que tinha filhos pra criar. E, naquele momento, Deus falou comigo, Priscila, teu pai não sabia o que ia acontecer com ele. Mas o teu pai, naquele momento, mesmo sem saber, já perdoou aqueles meninos. E eu pude fazer essa experiência de voltar pra Deus como uma filha pródiga. De entender essa cruz do luto. Essa cruz que só quem sofre o luto sabe. De ver na vida do meu pai o amor de Deus verdadeiro, o amor à misericórdia. Jesus, no alto da cruz, perdoou. Meu pai, nos últimos momentos de vida, perdoou. E ali eu pude fazer a experiência de voltar pra Deus. De entender que a maior herança que meu pai tinha me deixado foi a fé que ele tinha. Foi o Deus que ele servia. Foi eu começar a ver, mesmo num momento tão trágico, quando eu vi as fotos do carro no meio do mato, as marcas de sangue. Quando eu li os depoimentos, eu comecei a ver a presença de Deus em todas as coisas. Quando eu peguei o terço que estava com o meu pai, aquele terço de barbante, quando o hospital entregou pra nós, cheio de sangue. Nos últimos momentos, meu pai chegou a ser socorrido, foi pra UTI. Meu pai morreu às 18 horas. Naquele dia, toda terça-feira, foi numa terça-feira, ele fazia o Ângelus. E meu pai morreu às 18 horas, horário que era pra ele estar na rádio, fazendo a oração da Virgem Maria. E eu comecei a ver que naquela UTI, com aquela bênção do padre, tinha uma irmã religiosa, que foi também, e rezou ali junto com a minha mãe. Minha mãe teve um momento com o meu pai, e ela sempre contava isso pra nós. E isso fortaleceu muito a minha fé, porque ela agradeceu o ano que ele, todos os anos que eles viveram junto. E ela conta o que ela falava, Rafa, pra ele, que ela falou pra ele na UTI. Camargo, você é da vontade de Deus. Você pode ir. Porque Deus veio me ajudar aqui. E a minha mãe entregou meu pai pra Deus. E eu comecei a ver, gente, o poder de Deus em toda tragédia. Em toda tragédia, em todo luto do meu pai. E aí, lógico, quando a gente volta pra Deus, como filho pródigo, esse acolhimento, esse amor, logo Deus me confrontou com a minha história, porque ainda tinha muito ódio, muita raiva no meu coração. E um dia Deus falou pra mim, você não serve a dois senhores. Ou é o amor, ou é o ódio. E Jesus pediu pra que eu vivesse o processo do perdão. Eu precisava perdoar os assassinos do meu pai. Eu vivi um processo de um ano muito profundo com Deus. De entender que aqueles meninos que mataram o meu pai não conheciam o Deus que a gente conhece. Que aqueles meninos não tiveram a oportunidade de talvez ouvir que eles também eram amados. Que tinha um Deus que morreu por eles. E eu fiz uma experiência muito bonita desse processo de perdão, de me perdoar. Porque eu amei muito o meu pai. Nosso relacionamento era muito próximo. Eu fui muito amada. Eu sou a primeira filha. Então eu fui muito amada, muito cuidada. de entender ali, gente. De entender ali. Naquele ponto que eu amei tudo o que eu tinha que amar. E ao invés de começar a Deus, por que eu não tenho meu pai hoje? Por que eu não tenho meu pai hoje? Não. Jesus, obrigado pelos 14 anos que eu tive Ele perto de mim. de perdoar as circunstâncias da vida porque o luto ele marca muito Natal, Aniversário, Dia dos Pais. E de fazer essa experiência de perdoar os assassinos do meu pai. E deixar a misericórdia de Deus reconstruir, colocar o sonho de Deus dentro da minha história. E também de cobrir com amor e misericórdia a vida, a família desses meninos. porque eu entendi que Jesus também queria salvar a alma deles. E um dia Jesus falou pra mim se você tiver que dividir o céu com os assassinos do seu pai, você dividiria? Foi nesse dia que eu pude entender o que é o perdão verdadeiro. E eu falei Jesus, eu dividiria. É a tua vontade não é mais a minha. E aí, gente, eu peguei toda essa minha história tudo isso e eu entreguei pra Virgem Maria. Porque eu não sabia o que Deus queria de mim. Eu não sabia o que Deus queria mover com a minha história. E aí, um dia, sentada aqui no Revolução Jesus, assim como vocês estão, o Senhor me chamou. E eu pude entender que da cruz do luto, pela intercessão do meu pai, havia uma eleição sobre a minha vida. E eu pude corresponder, enfim, essa é uma outra história, mas logo em seguida já conhecia a colo de Deus, já entrei pra comunidade, me consagrei, fui pra comunidade de vida, fui, morava no Nordeste, morei dois anos na missão da colo de Deus no Nordeste, e tava num ponto muito bom da minha vocação, meu fundador me ligou, que nós iríamos abrir uma casa de missão em Portugal e que ele ia me enviar pra Portugal pra abrir a casa de missão. Era dezembro, então eu voltei pra casa pra cuidar de toda a papelada, pra passar as férias com a minha mãe pra poder ir pra Portugal em março. Quando eu cheguei em casa, olhei pra minha mãe, eu vi que tinha alguma coisa errada. A minha mãe sempre apoiou muito a minha vocação. Eu saí de casa com a benção dela. O maior orgulho era ela falar que tinha uma filha missionária, porque ela falava que a maior alegria que eu poderia ter dado pra ela e pro meu pai era servir a Deus em tudo, com a minha vida. E minha mãe tava doente, comecei a levá-la no México e eu descobri que a minha mãe tava com câncer. Imediatamente eu entendi que a nação que Jesus tava me dando não era Portugal, mas era a minha mãe, era a minha casa, a minha família. Então eu não tive dúvida daquilo que eu tinha que fazer, eu voltei pra casa. Não fui pra missão e eu fui cuidar da minha mãe com câncer. Do dia que a gente descobriu o câncer até o dia que ela faleceu, deu três meses. Três meses que Jesus me deu a oportunidade de cuidar dela, mas de preparar a minha mãe pro céu. E eu vivi com a minha mãe na UTI a mesma experiência que ela viveu com o meu pai. E a minha mãe preocupada comigo e com o meu irmão falou do meu pai sobre nós. E a minha mãe depois da morte do meu pai teve mais um filho. E a única preocupação da minha mãe é esse meu irmãozinho, o Rafinha. E na mesma forma eu fiz essa experiência na UTI porque a minha mãe falava pra mim se acontecer alguma coisa comigo você vai cuidar do Rafinha. Falei, vou, porque se acontecer alguma coisa com você ele é meu filho também. Quando o Rafinha nasceu eu tinha 21 anos. Sou irmã mas eu sou um pouco mãe também. Sempre foi assim. E aí naquela UTI eu pude mais uma vez rezar com a minha mãe e eu falei pra minha mãe que se fosse da vontade de Deus que ela fosse pro céu que ela fosse em paz porque o Rafinha sem minha missão aqui e agora e foi assim como Santa Teresinha falava de São Luís e Santa Zélia eu falo com a minha história o bom Deus fez os meus pais mais dignos do céu do que da terra e quando a minha mãe faleceu eu missionária muitas das coisas que eu ouvi era se eu ia deixar a missão muitas vezes o povo duvidando até da minha fé mas é no choro é no poço sozinho é nesse caminho nesse processo que nós fazemos sozinhos que eu vi Deus chorar comigo que eu vi Deus encontrar o meu coração que eu vi Deus me sustentar e que veio a decisão do meu coração mesmo na dor eu vou permanecer queimando toda dor é por enquanto o céu é logo ali e se o meu céu passa pela cruz do luto o meu céu é logo ali o céu do Rafinha é logo ali o céu que Jesus tem pra nós é cruz gente é cruz o avivamento nasceu na cruz não foi Pentecoste nasceu na cruz e hoje eu testemunho muito isso porque quando eu cuidei da minha mãe eu vi muito o poder de Deus e a graça de estado de cuidar dela e eu tava bem fisicamente espiritualmente emocionalmente quem cuida de alguém doente alguém com câncer sabe como é difícil e eu dei tudo eu cuidei dela e preparei ela pro céu o que a gente mais fazia era rezar junto e quando ela ia começar a fazer a químio minha mãe sempre teve o cabelo comprido a vida toda meu pai gostava de cabelo comprido e eu já sabia porque eu fiquei sabendo primeiro que ela tava com câncer eu contei pra ela só dez dias depois e quando só eu sabia eu falei pra ela mãe vamos cortar um pouco o seu cabelo porque eu sabia que ela ia precisar fazer a químio e eu sabia que ela ia perder o cabelo e ela falou não a vida inteira eu tive cabelo comprido não vou cortar naquele momento o Espírito Santo falou comigo e eu dei tudo que eu podia dar inclusive o meu cabelo eu fui cortei o cabelo eu só não rapei eu falo isso eu só não rapei a cabeça toda porque o meu diretor espiritual falou pra mim não rape a cabeça toda mas vocês que veem o meu cabelo assim eu rapei por conta da minha mãe e eu senti mesmo que foi como um ato profético porque até a pessoa que veio cortar o meu cabelo eu não sabia ela falou Priscila você fazendo isso Deus vai te dar muito mais força e realmente ele deu vocês vêm aqui não é só aqui rapado é aqui também eu tenho cabelo só em cima e disso deu muita força pra minha mãe Rafinha falava muito né eu não quero ver a mamãe careca e eu falava pra ele nós vamos ficar careca junto com ela que cabelo cresce a gente corta nasce passa mas o céu o amor não passa o que é um cabelo perto do amor o que é um cabelo perto do amor e depois que a minha mãe faleceu eu até pensei em deixar meu cabelo crescer e teve no geração quando eu conheci o Rafa o Rafa falou não deixe seu cabelo crescer não deixe seu cabelo crescer porque é uma força no seu cabelo naquela mesma semana Jesus falou comigo com a palavra de atos 18 18 quando Paulo faz um voto e ele deixou ele Rafa a cabeça e aí fiz um voto com o Senhor toda vez que eu Rafa a minha cabeça Wesley tá aqui ele tá tirando foto mas geralmente ele que raspa a minha cabeça eu tenho um voto com o Senhor eu ofereço a Deus como mortificação por todas as pessoas que sofrem de câncer Jesus curou a minha mãe pro câncer curou pro céu e eu oro pra que o Senhor cure quem tem o câncer ou pro céu ou pra terra de acordo com a vontade dele mas eu ofereço isso então você que vê o meu cabelo as pessoas falam nossa é tão estiloso esse cabelo mal sabe que aqui tem tantas lágrimas tanto choro mas tem tanta honra da parte de Deus tanta honra e todo cuidado da parte de Deus esse aqui é o Rafinha é a minha missão hoje ele é a minha missão hoje eu vim testemunhar aqui porque eu quero igreja que vocês olhem pra nós e não vejam a Priscila e o Rafael mas que vocês através da cruz da dor do sofrimento da nossa história da nossa vida vejam o poder de Deus vejam a ação poderosa do Senhor vejam eu falei pra Jesus que eu nunca vou me cansar de contar a minha história e aonde eu puder ir o que eu puder testemunhar sobre o poder dele na minha vida eu vou fazer não é fácil gente o luto tem dia que eu vou pregar e eu saio chorando eu oro pelas pessoas que estão sofrendo a mesma dor que eu e eu acredito e eu sei que a unção a minha eleição vem daí mas eu falei pro Senhor que até o último dia da minha vida até o meu respirar vou permanecer queimando porque eu sei que o céu é logo ali e que eu não vou cansar de proclamar os louvores dele como Nossa Senhora eis aqui a serva do Senhor faça sem mim segundo a tua palavra quando eu conheci a Pri foi um tempo muito difícil na minha vida durante o processo Deus coloca pessoas na tua vida pessoas que vão marcar a tua vida pro resto da tua existência e pessoas que Deus coloca na tua vida até o céu eu queria que você lembrasse dos seus amigos que permaneceram que torceram por você a Priscila ela tem um dom profundo eu quis que a Pri desse o testemunho dela na minha pregação pra que Deus pudesse ser glorificado na vida dela e que vocês pudessem ver ontem interessante quando ela tava no talk tinha uma pessoa no Youtube falando do cabelo dela ah que isso vaidosa ela recebeu um monte de mensagem no Instagram vamos parar de viver uma vida de exterioridade e vamos entrar pra dentro a palavra metanoia significa volta pra dentro voltar pra dentro é encontrar a essência de nós mesmos lembra de Samuel quando foi encontrar Davi pra ungir o Senhor falou pra ele olha não é esse daí que eu escolhi porque os homens veem as aparências mas é o som do coração a Priscila se tornou uma grande irmã não só minha mas de toda a minha família e hoje tá nesse projeto junto com a gente de poder levar esse conhecimento é também uma grande pregadora e a Priscila tem propósitos de Deus na vida dela e ter a Priscila aqui também é honrar também a Colo de Deus uma comunidade que eu amo muito quero mandar um abraço também pros meus irmãos da Colo e também os meus irmãos da Aliança que estão me acompanhando e o Rafinha ontem o Rafinha a gente foi comer junto o Rafinha quis jogar fliperama comigo a gente tem um carinho muito grande nós dois e o Rafinha ele tem vai fazer 13 anos mas o Rafinha ele me lembra muito eu quando era porque seja Rafael Rafael é tudo igual ele tem a gente foi comer um hambúrguer eu falei você quer ketchup? aí o que você falou pra mim? o que você fez? conta pra nós aí que eu não tava comendo ketchup por mortificação Rafinha você é ainda novo um dia ainda Deus vai te levar também a ser um grande pregador mas o que você sente pra falar pra esse povo aqui o que você sente que Jesus fala pra você falar pra gente? agora eu te peguei a espontaneidade dessa criança é linda demais mas assim eu quero dizer pra você uma coisa abrace quem ficou a Priscila hoje tem o Rafinha como herança dos seus pais é um amor concreto é um amor uma companhia concreta e eu queria dizer pra você mesmo quando parecer que você não sabe como o Rafinha Deus ele vai honrar você fique de pé ontem eu falei pro Rafinha eu vou te levar lá na frente e você vai conduzir uma oração ele falou não, não, não não, não mas ele veio porque o Rafinha a vida dele fala mais do que as palavras é isso gente santidade é viver mais do que falar Deus está contigo no processo fecha os teus olhos eu quero que a Pris me ajude a conduzir essa oração também nós vamos viver esse momento junto com o ministério e nós vamos rezar nós vamos pedir pra que o Senhor possa manifestar feche os seus olhos eu quero que você nesse momento se lembre de quando Deus te encontrou a primeira vez e daqui desse palco eu quero mandar um abraço pra minha esposa pra Lilian que assumiu também esse sonho eu quero mandar um abraço pra Maitê e pra Raquel que eu não sei se nem chegaram aqui mas também pra vocês que acreditaram o Padre Rafael Romão o Padre Pedro o meu fundador o Padre Henrique os meus irmãos da comunidade eu quero que você pense o nome das pessoas que acreditaram no teu sonho e que fizeram do teu sonho o sonho pra eles eu quero honrar a vida do Kaique que não pôde vir porque ficou doente era pra estar aqui também Kaique eu quero sonhar os sonhos com você meu irmão Felipe eu quero declarar na tua vida eu quero que você no teu pensamento pense as pessoas que acreditaram em você quando o José do Egito ele chega no Egito depois que ele se torna o que ele se tornou ele encontra uma mulher que chama Zanete ele se casa com ela e ele tem dois filhos Manassés e Efraim a Zanete acreditou naquele estrangeiro e ele casou e ele se tornou um grande homem e a gente no processo encontra Jesus claro é Jesus que sempre vai ficar com você mas eu quero que você se lembra de quem ficou contigo feche os teus olhos e agradeça abre os teus braços e eu quero te pedir Deus realiza os teus sonhos nesse lugar manifesta a tua presença na nossa vida nesse lugar e quem nos acompanha pela canção o sistema canção nova de televisão possa receber nesse momento a visita de um Deus que no processo vem em primeiro lugar que no processo da dor que no processo da perda não deixa de acreditar em você porque se ele prometeu ele vai fazer cumprir e antes da cumprimento da promessa ele é a companhia no caminho ele é a companhia no processo Deus vai transformar você num grande dom numa semente cante isso cante isso no reino dos céus e declare isso no nome de Jesus vai José vai José deixa 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 Deus sonhar em ti reza com essa canção não tenhas medo medo abre o seu braço e diga é Deus quem te segura quero ouvir você rezando com essa canção deixa Deus sonhar em ti deixa deixa Deus sonhar em ti não não tenhas medo é Deus quem te segura segue além segue além segue além segue além segue além Segue além Deixa Deus sonhar em ti Deixa, deixa Deus sonhar em ti Ressuscita, Senhor, os nossos sonhos Não tenhas medo É Deus quem te segura Deixa Deus sonhar em ti Deixa, deixa Deus sonhar em ti Deixa o Senhor sonhar em você Vai cantando isso, fale, fale forte Não tenhas medo É Deus quem te segura Canta forte Segue além Segue além Segue além Segue além Segue além Segue além A visualização que eu tinha O Senhor me dava uma visualização De uma menina num poço chorando E eu vi a Nossa Senhora adentrando e puxando ela do poço Eu quero que profeticamente agora Você que está de luto Você que está de luto Você que não tem esperança Você que está com teu coração ferido, machucado Você que se encontra aos pés da cruz no dia de hoje Eu quero pedir agora Eu quero pedir agora pra você O Senhor está dando uma palavra de ordem sobre a nossa vida O Senhor está dando uma palavra de ordem sobre a tua dor O Senhor está dando uma palavra de ordem sobre a tua dor O Senhor está dando uma palavra de ordem sobre a tua cruz Eu oro agora, Espírito Santo E pela intercessão da Virgem Maria Que agora você arrebate e queime esses corações Transforma, Senhor Toda veste de luto em veste de alegria Senhor Jesus, que toda lágrima, toda dor, todo sofrimento, Senhor Jesus Se torne honra e glória pra ti, Senhor Jesus Segue, filho, levanta Jesus, a tirana desse poço A Virgem Maria está com você É uma palavra de ordem pra tua vida É uma palavra de ordem pra tua história Segue, não para na dor Não pare no sofrimento Não senta, levanta Segue, sente que o céu é logo ali O céu é logo ali Segue, segue, segue Segue, segue Obrigada, Jesus Segue, segue Obrigada, Jesus Segue, segue Segue, segue Segue, segue Segue, segue Segue, segue Segue, segue Com força Proclama essa palavra É pra você, segue além É você falando pra você Segue além Verás um caminho Verás um caminho Difícil demais Terás tempestades Que te assustarão Mas quando o sonho é de Deus Ninguém destruirá Se Ele prometeu Também cumprirá Tenha paciência E saiba esperar O melhor de Deus virá Mais uma vez Mais uma vez Verás um caminho Verás um caminho Verás tempestades Verás tempestades Verás tempestades Que te assustarão Mas quando o sonho é de Deus Ninguém destruirá Ninguém destruirá Se Ele prometeu Segue além Siga além Segue além Segue além Segue além Ele foi desacreditado por aqueles que Ele conviveu. Nosso Senhor foi entregue e morreu sozinho. Mas aos pés da cruz, aquela que sonhou, aquela que acreditou quando um anjo entrou naquele quarto, olhando para o Seu Filho com um olhar. Seu Filho estava partindo e Jesus olha para ela e fala, Mãe, eu deixei o processo para fazer procissão. E tem uma multidão de irmãos que eu quero que a Senhora leve comigo. E Jesus entregou Sua Mãe. No processo você vai encontrar caminhos difíceis. Não vai ser fácil. Mas Nossa Senhora, Ela quer dizer para você hoje, que assim como Ela segura o nenê, o menino Jesus no colo, Ela vai te segurar. Ela vai conduzir você. E eu quero que nesse momento você se lembre das coisas mais simples da vida, quando você rezava o terço e deixou de rezar nesse tempo. Quando você perdeu, talvez, a simplicidade de simplesmente se aproximar da imagem e dizer, Mamãe, eu quero o céu. E a visão que o Senhor me dava enquanto nós orávamos era Nossa Senhora passando no meio de nós, indo nas casas. Eu queria que nesse momento agora você pudesse receber o abraço da Virgem Maria, que venha até você e te esconde nas dobras do manto dela, como José foi escondido por Deus. Porque o casulo que nós passamos depois do batismo nessa terra tem o nome e é o manto de Nossa Senhora. É debaixo do manto de a Virgem Maria que nós terminaremos os nossos dias nessa terra. Então segue, não desista dos teus sonhos. Segue além. 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 Bendito seja o teu nome Segue além Segue além Eu quero que você nesse momento ainda Você que está em casa, sobretudo Se você tem aí alguém em casa Abrace Abrace essa pessoa na sua casa E você que Depois de tanto tempo Depois de tanto tempo, José Anos se passaram, mais de treze anos José encontra com seus irmãos E Deus termina o ciclo da benção Deixa eu dizer uma coisa pra você O processo terá um fim O processo tem uma conclusão E a conclusão sempre é Deus Realizando na tua vida É uma salva de palmas bem forte pra Jesus Pra Deus sonhar em ti Segue além Segue além Segue além Transcrição e Legendas Pedro Negri